Você conhece o Shibana? E o Shibana na cerâmica plástica? Olá, meu nome é Beatriz Cominato, sou artista e instrutora de Polymer Clay e eu assino toda a linha de produtos da PV Clay, que é a nossa cerâmica plástica do Brasil. O Shibana é um termo japonês que significa flores prensadas. É uma delicada técnica que consiste em prensar flores e folhas naturais, transformando depois de seca em arte. E por que não na cerâmica plástica? Aqui eu vou ensinar a fazer um pingente aplicando flores secas, mas existem diversas formas de você prensar e secar as flores e folhas, inclusive no micro-ondas, que é mais rápido e mantém melhor as cores. Eu tenho aqui diversas já bem sequinhas, algumas eu mesma fiz no ano passado na prensa que eu tenho e outras eu já havia comprado bem antes. Há muito tempo eu dei diversas aulas, inclusive eu já fiz um grupo especialmente para a gente aprender a fazer o Shibana no Polymer Clay. Vamos lá, eu escolhi fazer com as bordas pretas. Gente, vocês podem brincar com a cor que você quiser, inclusive se você fizer a peça toda clarinha, fica uma peça muito mais suave, mais delicada. Então, super a gosto. Agora, o fundo, eu gosto mais de fazer uma cor clara mesmo. Eu escolhi o branco, porque eu acho que as pétalas às vezes ficam semi-transparentes e a cor morre um pouco se o fundo for escuro. Mas, gente, é questão de experimentar conforme a flor seca que você tiver, tá? Eu tenho aqui esses pingentes em formatos variados, né? Esse eu utilizei cortador. Esse daqui eu já fiz um desenho no papel, recortei, então, molde livre. E tem outro redondo que é o que eu ensinei para forrar o fundo no vídeo da semana passada. Se você não assistiu, depois você olha lá, porque é uma etapa que eu não vou repetir aqui, porque eu já tenho ela adiantada, senão esse vídeo ia ficar muito comprido. Essa técnica especificamente, que eu vou ensinar a fazer essa borda aqui, eu gosto de trabalhar com ela grudadinha aqui no azulejo, porque ela vai me facilitar. Se eu deixar ela solta no papel, na hora de colocar essa tira ao redor aqui, a massa fica saindo do lugar, ela dá mais trabalho. Então, ela já tá grudadinha. Eu abri uma massa branca aqui, olha, ela não tá tão grossa, porque como é uma peça que depois vai ter forro, vai ter resina aqui em cima, então, ela vai ganhar espessura. Vou colocar a figurinha de molde aqui que eu desenhei, coloco aqui sobre a peça. Aí, com a lâmina, você vem e corta, ó. Eu gosto muito de usar formas livres. E esses estiletes de ponta, assim, é tudo de bom. Existem outras formas de tá trabalhando moldura. Eu escolhi, nessa peça, ensinar a fazer com a extrusora, mas existem diversas maneiras de você tá aplicando bordas em uma peça. Eu tenho a massa preta aqui, já condicionada. Nós vamos utilizar esse disquinho aqui, olha, que tem esse risquinho. Existe um, nas extrusoras, existe um um pouco maior, mas ele vai ficar muito grosso pra isso, tá? Esse aqui é o menor que tem. Então, você coloca o disquinho aqui. Eu tenho um vídeo aqui dando dicas pra utilizar a extrusora. Então, se você não viu ainda e nunca utilizou a extrusora, dá uma olhadinha lá, que tem algumas dicas bacanas pra... A massa de frisar melhor aqui dentro. Coloca uma folha agora aqui, interessante não ficar grudando na superfície de trabalho, e você vai girando e fazendo só tirinha. Eu gosto de fazer bastante com sobras, porque às vezes você vai fazer, você estraga, precisa de outro pedaço, e também porque eu vou fazer uma borda dupla, com duas tirinhas. Veja o que eu falei, essa daqui eu fiz dupla, essa daqui eu já fiz com uma volta só. Esse tipo de alça aqui já foi diferente, eu tenho um outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui acima, onde eu ensino diversas alças de passar cordão. Então, esse daqui é diferente do que eu vou ensinar fazendo esse, mas aí você pode fazer o que você preferir. Aqui eu acerto a pontinha, vai ficar bem reta. dedo bem levinho de pluminha, por isso que nessa hora é bom estar com a massa branca grudada aqui no azulejo. Você vai recobrir, depois nós vamos acertar melhor. Aqui você corta, para unir, bem certinho. Você pega as costas da lâmina, que é o lado que ela não tem corte, e você pressiona aqui, para ir, deixa eu tirar isso aqui para não estragar, para ela ir ficando bem retinha e grudadinha, faz um barulhinho chato, né? Trabalha um pouco aqui para ficar bem bonito. E agora eu vou entrar com a segunda capinha, poderia parar nessa. Para ensinar a fazer essa alça aqui, eu preciso que tenha uma ponta, ela para cima. Agora você pode ir alisando, tirando um pouco do serrilhado, que é normal que a extrusora deixa. Se precisar, você utiliza uma espátula, esse aqui é um pincel de silicone. com essas pontas aqui, eu dou essa viradinha, para que elas fiquem unidas aqui, vai facilitar muito a vida, um papelzinho só embaixo delas. Eu não vou precisar de tudo isso. Está até grande ainda, que você deixa bem unidas. Eu acho que este tamanho aqui está bom. Vai tudo do tamanho do cordão que você queira. Aí você pega um pedacinho de um palito de churrasco, olha porque é legal deixar ela solta aqui no papel. Aí você levanta ela com facilidade, e você vem e enrola ela aqui, olha. Tá? Agora eu posso tirar esse papel. Se você sentir que precisa, você dá uma acertadinha aqui na emenda. O próprio palitinho aqui dentro, eu já tinha feito esse movimento aqui, ele serviu para unir bem. Isso irá assim ao forno, junto com o azulejo, nem vou descolar ela daqui, porque nós vamos trabalhar depois o fundo da peça. Então, eu não vou me preocupar com marca alguma. Pronto, essa daqui já havia ido ao forno, né? Eu já deixei ela separada para a gente dar continuidade. É importante nessa técnica a gente revestir o fundo. Eu já ensinei na semana passada a fazer esse revestimento para que esse vídeo agora, que é um pouco mais comprido, não ficasse muito comprido. E também eu não quis condicionar o revestimento só essa técnica. Então, ficou um vídeo só para revestimento de fundos. Então, você dá uma olhadinha lá, se você não assistiu, ele é tranquilo de ser feito. Então, é uma técnica que vai duas vezes ao forno. E depois que ela estiver já fria, dessa capinha no fundo que você colocou, você pode, se precisar, fazer algum acabamento com lixa, a gosto. Aqui eu vou utilizar um pouquinho de cola branca, escolar mesmo, tá? A gente vai usar muito pouco, vai até sobrar isso. A gente não pode colar demais as flores, mas a gente precisa que ela fixe um pouquinho para não ficar mudando de lugar. Uma pinça ajuda bastante, uma tesourinha também. Então, você pode escolher, você pode experimentar aqui, vou colocar só um raminho aqui. Se você quiser, você pode estar estudando já todas as flores e folhas que você vai utilizar. Gente, eu vou colocar, ó, é uma pontinha de pincel, só uns tiquinhos de nada aqui, olha, de cola, só para não ficar mudando de lugar. Mas se você for estudar a posição que você vai utilizar cada coisa, você faz tudo sem cola, depois você tira e recoloca com cola. Aqui eu vou direto para a gente ganhar tempo. Agora, já, já, não cai mais. Eu acho uma fofura essa daqui, mesma coisa, um tiquinho de nada de cola. Vou colocar uma margarida inteira, posso? Deixa eu tirar ela daqui. Pronto. Está com bastante volume, que ela também não pode ficar mais alta do que a borda, então, depois a resina não cobre. Assim, é importante avisar, antes de colar as flores, eu desengordurei bem a peça, porque a resina, ela vai aderir melhor se a peça estiver bem desengordurada. Então, depois que saiu do forno, que eu lixei, dei todo o acabamento, deixei bem bonitinho, aí eu lavei com detergente de cozinha, ainda passei álcool, sequei, aí sim eu coloquei as flores. Bom, ao final, é só aplicar a resina, pode ser a resina de secagem UV, aquelas que usam aquelas lâmpadas, nas cabines apropriadas, eu tenho a cabine aqui, mas eu definitivamente não gosto de usar essas resinas UV vendidas no Brasil. O acabamento não fica tão bonito como as de fora, não tem uma superfície tão lisa, tão brilhante, e depois de um tempo, eu notei que peças que ficaram guardadas, assim, um bom tempo, elas começaram a ficar meio esquisitas, não ficou um acabamento bom, então eu parei de usar. Eu raramente uso resina, essa daqui eu fiz com a resina epóxi de duas partes, esperei ela catalisar, secar naturalmente, mas eu não vou aplicar agora, eu só mexo em resina utilizando máscara apropriada mesmo, com tudo arejado, tudo aberto, que não vai ser possível agora. Mas não tem segredo, é só preparar a resina, despejar, você despeja com cuidado, até para as folhinhas não saírem do lugar, se precisar, você pega um palitinho e vai, não faz com a pinça não, porque a resina é chata de limpar, você pega um palitinho, você vai pressionando, assim, afundando, que às vezes alguma pétala pode dar uma levantadinha. O próprio palitinho, se precisar, você espalha ela mais para as pontas, espera ela sentar, assim, ela dá aquela escorrida, para ver se ela está bem nivelada, porque se você despejar demais, ela vai depois esparramando, assim, com cuidado, e ela vai subir nessa borda, e vai ficar feio, vai derramar. Então, você faz assim com calma, com tudo arejadinho, tá bom? Então, depois que ela estiver endurecida, é só você colocar o cordão, e finalizar a sua peça. Então, é isso, até o nosso próximo vídeo, acredito que agora, seja em 2024, né? O ano praticamente já acabou, e aproveito para desejar um ótimo Natal, um ano de muita paz, e muita saúde para todos nós, precisamos, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.